Muito que péssimo senhoras e senhores, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo de 2022 no Catar, Brasil 1, Croácia 1 e derrota nos pênaltis. Inclusive vamos começar este vídeo pelos pênaltis antes da análise fria com lances táticos, de como o Brasil deveria ter jogado e tentou jogar, mas no final tudo foi afundado por causa de um lance. Um lance que não é acaso, mas a gente já chega lá. Primeiro vamos falar sobre os pênaltis, porque na minha visão, e eu acredito que na maioria das pessoas, é inaceitável e inacreditável ao mesmo tempo que ou o próprio Neymar, por ser basicamente o melhor batedor de pênaltis do mundo, ou o Thiago Silva por ser o capitão, ou o próprio Casimiro, até por ser o comandante de fato de como esse time funciona, não tenham sido o primeiro a bater. Você pode até falar, mas o Thiago não bate pênalti, não importa, não é essa a questão. Tinha que ser um jogador experiente a bater o primeiro pênalti. Eu não sei se é combinado pelos jogadores, se foi ideia do Tite, se já estava combinado previamente, não sei se alguém já deu uma entrevista sobre isso, eu claro que estou gravando logo depois do jogo. O fato é, não poderia ter sido um outro jogador a bater o primeiro pênalti. No máximo o Marquinhos, por exemplo, que no fim das contas também errou. Não poderia ter sido o Rodrigo. Não pode ser, numa Copa do Mundo, a primeira batida contra um time que jogou 5 prorrogações nos últimos 5 jogos de mata-mata de Copa do Mundo que não foram a final. Um jogador de mal completou 20 anos, 20, 21, não sei quantos anos o Rodrigo tem direito. Não pode. Não pode ser um jogador reserva. O Rodrigo é reserva, a gente pode discutir se merecer a Sete Flora. O Rodrigo foi reserva nessa partida. Não pode. É praticamente quando o técnico coloca um jogador aos 120 minutos da prorrogação e é o primeiro a bater. Não pode. Tem que ser o melhor batedor, ou o mais experiente, ou o capitão, chamando essa responsabilidade. Então, se foi a ordem do Tite, se o Neymar pediu para bater depois, se o Rodrigo pediu a bola e aceitaram, não sei. Não poderia ter acontecido isso. Dois. Eu cantei essa bola no vídeo anterior. Não lembro se foi no do Brasil ou no da Croácia contra o Japão. Todo mundo fala, não, porque vai estar sem perna na prorrogação. Não, porque o time vai estar cansado. Não, porque não existe. E a Copa do Mundo, gente. Você sente o cansaço quando diz a Pito, pela última vez, você está eliminado ou é campeão do mundo. Não existe cansaço em Copa do Mundo. A Croácia jogou a prorrogação nas oitavas de 2018 com a Dinamarca, ganhou nos pênaltis. Jogou a prorrogação nas quartas de 2018 contra a Rússia, ganhou nos pênaltis. Jogou a prorrogação contra a Inglaterra na semifinal de 2018, ganhou na própria prorrogação. Jogou a prorrogação contra o Japão nas oitavas de 2022, passou nos pênaltis. E jogou a prorrogação contra o Brasil nas quartas de 2022 e passou nos pênaltis. Vai perguntar se o Modric está cansado. Ele não vai sentir cansaço até o fim da disputa de terceiro lugar ou da final. Não existe cansaço, não existe perna fraca nessa altura. Ainda mais em um time que tem vários jogadores, o Kovacic, o Modric, o Lovren e outros, que estavam há quatro anos jogando uma final de Copa do Mundo. No Brasil, o Neymar, o Thiago Silva, o Marquinhos e o Casimiro, o Alisson, jogaram quartas de Copa do Mundo. Só. O capitão do time branco e vermelho jogou uma final de Copa do Mundo. Todos aí, Rodrigo, Antony, Rafinha, Richarlison, Pedro, os mais meninos, o Danilo, não tinha jogado porque se lesionou na última Copa, eles nunca tinham pisado em campo no mata-mata de Copa. Psicologicamente, isso pega muito mais do que o suposto cansaço do Modric, numa prorrogação. Cansaço físico. Esses caras já estiveram aí. Você olha para o lado, sendo um jogador croata, sei lá, o Petkovic, o Livaia, o Ruizinho que entrou no final, o centroavante, Budimir, fraco. Eles olham para o Modric e veem um cara tranquilo. Já tive aqui, já passamos disso aqui, eu já joguei uma final, gente. Vem cá. Você é o Antony, você é o Rodrigo, você olha para o Thiago Silva chorando, como em 2014, você olha para alguém que permitiu que o Neymar não batesse primeiro. Era para o Neymar, enfim, já citei, bateu primeiro. Você não tem uma base, um apoio. Isso te prejudica mais do que o físico. De novo, é só uma opinião. Posso estar errado, mas é uma opinião formada por acompanhar Copas do Mundo, por acompanhar no futebol a Croácia. A Croácia não tem, mal tem gol na Copa do Mundo. Fez 4 no Canadá na primeira fase, empatou em 0 com o Marrocos, empatou em 0 com a Bélgica, empatou em 0 com o Japão, até fazer esse gol no finalzinho, no segundo tempo da prorrogação contra o Brasil. O jogo da Croácia não é ataque. O jogo da Croácia é fazer certinho o que tem que fazer contra cada adversário. E aí eu vou ter que começar a análise tática falando isso. O Brasil foi mais inteligente taticamente do que a Croácia. Até estragar tudo graças a dois nomes. O melhor em campo, claro, o Livakovic, que acho impossível que ele termine a Copa do Mundo ainda como goleiro do Dinamo de Zagreb. O que ele está fazendo é para garantir contrato em muito time gigante da Europa, pagando muito dinheiro. E até o contra-atape fatídico. Então vamos começar aqui. Isso aqui, 3 minutos de jogo. O Brasil está atacando num 2-3-5. Os dois zagueiros, claro, não aparecem na imagem, mas... Militão, Casimiro, Danilo. Vini, aqui é o Richardson, aqui é o Ney, mas enfim, podem inverter. Rafinha e Paquetá. Os dois lá atrás, 3 como uma base e os 5 na área. O Brasil atacou o tempo inteiro assim. E por que isso era uma ótima ideia? Porque, supostamente, a recomposição de contra-ataque do Brasil é ótima. O Thiago Silva, na entrevista, não sei se passa na Globo, estava indo no Sport TV, falou ao final da partida, passou no Sport TV. A gente foi pego de surpresa pelo contra-ataque, porque a nossa recomposição não costuma ser tão fraca. Foi fraca no momento mais crucial da Copa. Mas você joga assim porque a Croácia não tinha futebol para jogar no contra-ataque. Ela gosta de ter a bola, ela sabe jogar. A Croácia jogou melhor no primeiro tempo quando teve a bola. Então, a melhor defesa para o Brasil era ficar amassando a Croácia lá. Fica amassando, não dá a bola para a Croácia. O Livakovic é o melhor jogador da partida, porque o Brasil, nessa formação, com cinco caras o tempo inteiro na área, entrava, penetrava na zaga da Croácia. A Croácia tinha sérias dificuldades em jogar retrancada. Não tinha uma linha defensiva forte. O Livakovic fez quatro grandes defesas, mais o lance do gol, cara a cara. Porque a Croácia não fazia a menor ideia de como suportar esse tipo de ataque do Brasil. O Brasil tinha que ter a bola. Então, essa ideia tática está tudo bem, na minha visão. Aqui, para mostrar, os dois zagueiros, o Marquinhos e o Thiago, já sai com três, Militão. Danilo e Casimiro no meio. Dois, três. O ataque continuou, 14 segundos depois. E o cinco, o Paquetá, o Vini, porque ele trouxe a bola para o meio, Rafinha, Richard e São Ney. E o Danilo, que o Ney veio armar, quando um dos caras vem para o meio, o lateral passava na ponta. O ponto é, sempre tinha cinco na área e um para armar logo em frente. A tática estava certa, o Brasil estava amassando. Aqui, olha, já quase 20 minutos, o Brasil está amassando, está achando um chute. Essa bola, inclusive, vai dar rebote. Olha aqui, você vai ver de novo a formação. Militão, que é zagueiro, mas teve jogagem lateral sempre na ponta da área. Casimiro, o Danilo voltando para fechar essa linha de três. E aí, de novo, cinco. O Paquetá, o Vini, Rafinha, o Ney já abrindo um pouco na ponta, porque o Vini foi para o meio. E o Richard. Esse três, cinco era muito claro, o Brasil tinha que jogar assim o tempo inteiro. Aqui, mais uma vez. Marquinhos e Thiago Silva. Dois, três. Danilo, Casimiro, Militão. E o Ney vindo voltar para pegar essa bola. Sempre um do ataque e volta, mas quando vai chegando mais perto da área, volta a linha de cinco. Olha o Paquetá onde está. Já fechando a linha com o Rafinha em cima dele. Esse é o lance do gol. Olha como começa na exata formação que eu apontei, o dois, três, cinco. Como o Ney, quando o Rodrigo vem buscar a bola, abre o espaço, ele corre nas costas do Modric e vai atacar em mais um espaço aberto, que é como você quebra essas linhas, que é quando ele pega a bola, o Gvardiel e mais um, que eu não sei se é o Kovacic aqui, desculpa, vem para ele. Ele solta no Paquetá e ataca as costas do Gvardiel. Olha, o Gvardiel está no chão, inclusive. Ele ataca essas costas. A Croácia não fazia a menor ideia de como defendesse a linha de cinco do Brasil. Um saía, a zaga abria, bola nas costas o tempo inteiro, o ataque o tempo inteiro nas costas. Todas as bolas que o Livá Kovic pegou cara a cara, as duas de esquerda do Ney e outras, foram exatamente nessa formação. Dois, três, cinco e a zaga da Croácia completamente perdida. Mas, Noronha, a Croácia fez um gol de contra-ataque, então não deu certo? Não, porque no momento do contra-ataque não era essa formação em campo. Já tinha o Fred e não era um ataque do Brasil. Então foi um contra-ataque e não era ataque? Vamos mostrar. A bola é rebatida no meio campo. 115 e 39. Guarda esse 39. 115 e 39. O Fred resolve brigar com o jogador da Croácia, que é o Lovren e o Gvardiel, na linha de fundo. Se o Fred subiu, um atacante tem que recuar. Isso não aconteceu. E não é nenhuma crítica ao atacante. É, mas também é o Fred, que, cara, você está ganhando o jogo de Copa ao 115 e 39. Amiga, larga essa bola. Deixa a Croácia se virar. Volta e recompõe. Não recompôs. Nove segundos depois. 115 e 48. O Fred não está na imagem. O Fred ainda está lá. O Lovren está. O Gvardiel está. Cadê o Fred? Não está na imagem. Mas temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Seis brasileiros. Mais o Fred lá. Então tem sete no campo de ataque. Gente, você está tomando um contra-ataque. Só tem três caras lá atrás. Como é que você vai voltar? Bom, se você contar, a Croácia tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa! Se tem sete brasileiros e sete da Croácia aqui, está três, três lá atrás. É, no mínimo, igualdade numérica. Só que se você tem a bola, um drible já se torna uma maioridade numérica. Superioridade numérica, perdão. Um driblezinho, um passe que desloca um zagueiro, já tem superioridade numérica. É isso que a Croácia faz. Quando a bola passa, quatro contra quatro, o Thiago já está perdido, com o Petkovic passando, o Marquinhos está perdidaço, com outro cara passando. Eu não lembro nem mais quem estava aqui no ataque da Croácia, desculpa. Completamente livre, a Croácia passa a ter superioridade. Nessa hora, as senhoras que viram o jogo comigo aqui em casa, vão lembrar que eu cantei. Gente, tem um cara livre do outro lado. Gente, tem um cara livre do outro lado. Está todo mundo olhando para a bola. Olha o Marquinhos olhando para a bola. Contra dois. Contra dois. Superioridade numérica da Croácia. Quando chega na área, o Casimiro, é o Casimiro, né? Acho que é. Nem chegou na área, nem chegou na meia lua ainda, na verdade, e o Petkovic já está armando o chute, que é o chute do gol. Então, assim, o Marquinhos e o Danilo, acho que são eles, não tem o que fazer aqui. porque eles recuam sem conseguir enxergar quem estão vindo no ataque. A Croácia tem superioridade numérica. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, contra quatro do Brasil, mais o Casimiro chegando desesperado. O Fred está completamente atrasado aqui, está para trás. A Croácia, inteligentemente, é o Pericite? Acho que é o Pericite, não sei lá. Toca para trás e o Petkovic está livre, porque ele trava o pé e fica livre para chutar. A recomposição defensiva do Brasil foi horrorosa. A Croácia, supostamente, sem perna, cansada, 25 prorrogações, pênaltis contra o Japão, chegou com seis caras na beira da área, no mínimo, e o Brasil desesperado, com inferioridade numérica. A recomposição defensiva foi horrorosa e o Brasil perdeu o jogo por causa de um erro individual. Individual não, um erro coletivo, perdão, e momentâneo, um erro de um momento único do jogo. Era para continuar tendo a bola, era para continuar um dois, três, cinco, colocando a Croácia lá atrás. O Brasil, no segundo tempo da prorrogação, abdicou e quando resolveu estocar lá na frente, dá aquela estocadinha, não fez ideia de como voltar para defender o contra-ataque. Então, obviamente, o melhor em campo é o Oliva Kovic, e, de novo, aposto quanto você quiser que ele não termine essa Copa como jogador do Dínamo de Zagreb ou, no máximo, na próxima janela europeia, seja essa pós-Copa de dezembro ou seja, no meio do ano, o Dínamo vai faturar muito em cima desse cara porque três pênaltis defendidos contra o Japão, um defendido hoje e quatro, cinco grandes defesas no tempo normal para tirar, talvez, a grande favorita ou, pelo menos, empatada com a França do Mundial. A Croácia, pela segunda Copa seguida, está nas semifinais da Copa. Pela segunda Copa seguida, o Brasil cai nas quartas. Quer dizer que a Croácia é super melhor que o Brasil? Tem uma geração muito melhor que o Brasil? Não. Mas quer dizer que, taticamente, foi um time muito mais consciente e, jamais descartem a Croácia se o Modric estiver em campo. É um negócio absurdo. Cinco prorrogações em seis jogos de mata-mata. Se você tira um que é a final, cinco jogos de mata-mata em prorrogação, cinco classificações. Não é acaso. É método. Um time começa no goleiro. Não é que o Ah, mas fez defesa e quer dizer que jogou mal. Não. Ele está lá para isso. Méritos para a Croácia. Não acho que o Tite tenha cometido erros tão desesperadores quanto ouviu o Twitter o Médio escrevendo durante a partida. Mas a gente vai discutir isso depois. De Fred a falta de treino na recomposição defensiva. Porque faltou. Zaga do Brasil é maravilhosa. Fez uma Copa quase perfeita. Quase porque na hora H falhou. Enfim. Mais tarde a gente volta com a Argentina e Holanda. Beijos. Tchau. Tchau.